Esse rapaz é muito lento, hein? A gente é muito fã, mas a gente tá entendendo. É muito tanto fã, mas eu e você, caralho, a gente é fã de verdade, tá? Assim, mesmo essa loucura da cabeça da gente, a gente é uma caralho. Obrigada. Ai, que massa, né? Ai, que massa, né? Ai, que massa, né? Ai, que massa. Ai, que massa. Eu acho que é a raiz, é uma das raiz do nosso Nordeste, né? Machus com leite, cavalo de pau, brucelose. Ele sabe de tudo, né? Eu sou nordestino, não dá nada. Libertado, não dá não. Fala, minha turma. Marinha aqui, ei. Vocês sabem que em época de São João, não tem banda melhor do que Machus com leite, né? Vamos entrar agora aqui no Arraiá da Vila. Tem que respeitar essa banda. Beijão da Mara, cheio do coração, Mastruz. É Manoel Gugel. Beijo, meu amor. Você é melhor? Galinha no Instagram da Machus com leite. Que honra ter vocês aqui. Que Deus abençoe mais e mais. Eu tô aqui todo cirurgiado, mas vou ficar até o final pra ouvir até a última música. Beijo, Mastruz. Nova Deste. Jornal da Mara, que você é um círculo aqui no Arraiá da Vila. Muito obrigado, Mastruz. Agora, tem um sucesso para vocês. Todos sabem por favor, por que? Porque Mastruz. É Mastruz. Agora, a sua vida já não se ensina a bela, nos mãos sempre nos ensina, em uma edação, eu quero ver vocês, 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 eu quero ver vocês. Ela cancelou os dois shows pra estar aqui com a gente hoje. Hoje era o único dia de folga, ela vai ter agenda o mês todo. Então, mais uma vez, uma salva de palmas pra nossa maravilhosa. Quem tá gostando do som da Mari, levanta a mão. Tchau. Música 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 Música